Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karine Bachini e hoje eu vim falar sobre aparelho Aparelho do dente, isso mesmo Eu me considero uma expert no assunto, já que eu já usei aparelho, três tipos de aparelho Porque eu já usei esses alinhadores invisíveis, que estão super na moda agora Eu já usei o aparelho fixo e eu já usei o aparelho móvel Quando eu usei esses aparelhos, eu usei, por exemplo, o fixo, eu usei os quatro tipos de aparelho fixo Eu usei aquele mais barato, que é o de metal, quando eu tinha tipo 15 anos Depois eu usei o estético, aí eu usei um que tinha um fio que você podia ficar mais tempo na boca sem fazer manutenção Eu também usei o aparelho móvel normal, quando eu era mais nova também Sei lá gente, não recomendo o aparelho móvel normal, eu nem sei se fazem mais isso hoje em dia, enfim E eu também usei dois tipos de alinhadores invisíveis, eu usei o Clear Align e eu usei esse novo Soul Smile Que é um serviço que está disponível em São Paulo, eles estão abrindo para outras cidades também Mas é um serviço meio revolucionário Então hoje eu vim explicar para vocês qual a diferença dos aparelhos, qual foi a minha experiência com cada tipo deles e o que eu recomendo Porque eu acho que quando eu fui colocar aparelho, dessas últimas vezes, eu procurei no YouTube vídeos de aparelho E todas as pessoas que indicavam, elas tinham usado um tipo de aparelho Daí elas falavam, ah, esse aparelho é bom por isso, gostei por isso Mas eu quero saber comparado aos outros milhares de tipos que tem no mercado, eu quero saber Quando eu tinha lá 15 anos, meus dentes eram muito tortos E os meus dentes eram tipo, esses caninos, eles eram aqui para cima E aí esses dentes eram todos tortinhos assim Eu não tenho foto disso para vocês, gente Porque quando eu tinha 15 anos nem existia máquina fotográfica no mundo Mas eu usei o aparelho como metal Eu tenho umas fotos de aparelho de metal aí, bem antigas para vocês verem Da minha formatura maravilhosamente maquiada E assim, ah, eu mesma Mas aí já estavam um pouco consertados os meus dentes Quando eu tinha os dentes muito encavalados, eu não tirava foto sorrindo E aí eu tinha vergonha Quando eu comecei a usar o aparelho, eu usei o aparelho mais básico que tem O de metal com os elastiquinhos coloridos, colocava todos os elastiquinhos coloridos Muito louco porque quando eu cheguei na escola usando de aparelho Tinha uns meninos lá que ficavam assim, eu olhei que eu estava com muita vergonha Mas o menino falou assim, já era gata, agora que botou o aparelho e ficou mais gata ainda Acho que foi o único relativo que eu recebi a minha adolescência inteira E eu fiquei muito boba com isso Enfim, eu fui me sentindo lá com o aparelho Uma coisa, quando você coloca aparelho fixo ou móvel Ele sempre vai fazer um voluminho aqui Então vai parecer que seus lábios são maiores do que eles realmente são Isso é normal Quando você coloca um aparelho também, principalmente o fixo Ele vai machucar a sua gengiva Isso também é normal, ela vai criar tipo um calo ali Sabe quando você usa um sapato que te machuca? E aí o seu pé faz um calo, uma bolha Mas depois o seu pé se acostuma com ele Com o aparelho é a mesma coisa No dentista hoje, mas modernão, né? Antigamente, na minha época, 15 anos, não tinha essas coisas Eu botava era chiclete mesmo aqui Sorria, tava chiclete aqui Porque não tinha essas massinhas Mas hoje o dentista te dá umas massinhas, umas serinhas pra você colocar Onde tá mais machucado Pra, né, não machucar ainda mais Uma parte que já está machucada Que funciona muito O aparelho fixo foi muito bom pra mim Porque ajeitou demais os meus dentes Como eu coloquei quando eu tinha 15 anos Os meus sisos não tinham nascidos até lá E aí, conforme foi passando os anos, né? Os dinossauros foram sendo extintos É, os meus sisos foram nascendo E a minha boca mudou também Eu acho que conforme a gente cresce A arcada dentária muda Então, o que acontece é que os meus dentes voltaram a ficar meio tortos Mas não absurdamente tortos Foi só assim, tipo, dando uma entortadinha pra um lado ou de outro Há uns 4 anos atrás, eu falei assim Não, eu quero consertar os meus dentes Pra eles ficarem retinhos, lisinhos de novo Então eu vou colocar o aparelho de novo Daí eu coloquei o aparelho, é, aquele estético Tem uns brackets, esses negocinho que cola aqui Que eles são meio que de acrílico Não é acrílico não, é porcelana Então eles já ficam mais da cor do dente Você não parece estar usando tanto aparelho assim É, realmente não aparece Quando você sorriu usando esse aparelho aí, estético Porcelana É, fica bem menos aparente Parece que é o seu dente Só que dependendo do ângulo que você tira a foto Parece que o seu dente, ele tem uma coisa bizarra assim E vem pra fora, sabe? Mas só isso Se eu já tivesse que optar entre Ah, eu vou usar o estético ou o de metal Eu sinceramente usaria o que fosse mais barato Ou que o cara, o dentista virasse pra mim E falasse assim Ó, esse aqui é o mais rápido Eu usaria esse Porque eu não acho que o estético fez uma grande diferença na minha vida Eu acho que o aparelho fica bonito Segundo aquele menino que me disse há 25 anos atrás Que eu fiquei mais gata de aparelho Então eu devo ter ficado mais gata mesmo E eu mantenho isso Tipo, quando a minha mãe disse que eu sou bonita Eu acho que eu sou bonita ainda Porque mães não podem mentir E nem o menino da paqueira da escola Que eu nem sei quem foi, sinceramente Mas tamo aí, né? Muito obrigada por dizer que eu fiquei mais gata ainda de aparelho Provavelmente você nem sabe que aquela menina sou eu hoje Mas tamo aí Digam que as meninas e meninos da sua escola Também ficaram mais gatos de aparelho Porque mesmo depois de muitos anos As pessoas nunca esquecem elogios sinceros O aparelho fixo é isso Eu tive bons resultados, tive Mas tem uma coisa Essa segunda vez que eu fiz o tratamento Eu não senti que o meu tratamento ele ficou 100% Por eu estar viajando muito Porque o aparelho fixo você precisa ir no dentista Quando caem os brackets E dependendo Eu sei que se você é um animal comendo coisas E comendo coisas assim E come um monte de coisa E acaba quebrando o aparelho Isso pode acontecer com o pessoal sim Mas eu tenho uma mordida E meus dentes são muito pequenininhos Então o que acontecia? Ela colava aqui, ó E nos dentinhos de baixo E eu automaticamente Por causa do meu tipo de mordida O meu dente cobria E o dente de cima tirava o bracket de baixo Então eu tinha que ficar indo lá Colar muitas vezes E ela fazia um negócio aqui horrível Que ela põe uma massa aqui, ó Sabe? Pra você morder Não totalmente Morder é fazer só meia mordida assim Pra você não tirar os brackets de baixo Só que essa parada Ela vai desgastando com o tempo Então o que acontece? Karenzinha botava o aparelho fixo Passava 3 meses viajando E voltava como? Tudo caído Então o aparelho fixo Dessa segunda vez que eu coloquei Foi muito ruim Porque os brackets caíam muito E eu tinha que ficar voltando muitas vezes E aí eu não aguentava mais Gente, eu já tava usando, sei lá Um ano, sei lá Quase dois E eu não aguentava mais Só queria tirar Então a minha dentista Ela me falou A dentista do aparelho Ela falou na época Que ela podia sim Ela precisava pôr o aparelho fixo Porque tinha alguns dentes muito tortos Que ela precisava que se movesse Mas ela poderia terminar O resto do meu aparelho Com contenções Então quando já tivesse quase show A gente podia tirar o aparelho E a gente ia terminar esse aparelho Fazendo contenção móvel mesmo Daí eu falei assim Ah, show Porque eu não aguento mais usar Eu quero viajar Eu quero fazer minhas coisas Só que no meio dessa coisa aí Trocou a minha dentista E aí essa dentista Que tinha combinado essas paradas comigo Trocou e entrou outra Eu não sei Eu acho que cada dentista Ele tem um jeito de trabalhar E essa menina não acreditava Nessas outras coisas Que essa outra dentista Tinha me falado que poderia fazer Uma das coisas que a dentista Que me atendeu antes Falou que poderia fazer Seria uma contenção fixa Aqui em cima Eu tenho um dente muito torto Que é muito difícil de virar E ela falou assim Não, a gente põe ele no lugar Coloca uma contenção fixa No dia que tirar o aparelho E aí ele não vai se mover E isso também não foi feito Então eu fiquei muito chateada E eu achei que Muitas das coisas Que tinham sido prometidas Depois, enfim E também eu tive um outro problema Que foi que Quando a mulher mandou Fazer minha contenção Ela me entregou uma contenção Bem pequenininha Moderna E eu falei assim Caraca, que diferença, né? Porque da outra vez Que eu usei contenção Há 10 anos atrás Não era assim Tinha um negócio no céu da boca Um esferro aqui assim E essa era só Uma contenção pequenininha Só que os meus dentes Começaram a voltar pro lugar E o que acontece É que a dentista Me entregou uma contenção errada Em vez de ela me entregar Uma contenção contenção Ela me entregou Um aparelho de bruxismo Então os meus dentes Voltaram todos pro lugar E eu fiquei muito chateada Depois disso Eu ainda tava na mesma dentista E ela falou assim Ah, o que a gente pode fazer então É colocar o Clear Aligner O Clear Aligner Ele é um aparelho todo transparente E é a marca mais acessível Porque aquela marca original Que é Invisalign O aparelho da Invisalign Custa tipo 15 mil 15 mil é muito dinheiro Não tenho Daí essa dentista falou Que ela poderia me fazer O Clear Aligner A preço de custo Então eu não pagaria A manutenção do dentista E só pagaria o preço Do Clear Aligner Que foi 5 pau E alguma coisa Só o aparelho Então a gente fez os moldes Fez tudo E eu usei o Clear Aligner Tem uma coisa que eu preciso dizer Que é importante Que você vá nas consultas Sempre Então se você Colocou o Clear Aligner A moça Ela vai precisar acompanhar E vai precisar ver também Se os seus dentes Precisam ser lixados E eu pedi Todos os alinhadores Pra eu usar de fora Que era pra ela Linchar o meu dente Todo de uma vez E que eu ia usando Os alinhadores Nessas minhas viagens De 3 meses Elas me deram Todos os alinhadores E fizeram eu assinar Um termo Dizendo que se eu usasse De forma irresponsável Se eu não usasse O aparelho direito Que os meus dentes Eles não ficariam certos E aí eu assinei um termo Dizendo que eu entendia isso Que eu ia usar O aparelho 22 horas por dia Do jeito que eles tinham falado E eu fiz tudo Mas mesmo assim Os meus dentes Não voltaram 100% Pro lugar Esse meu dente da frente Que era torto Ele continuava torto Os dentes de baixo Eles não estavam legais Eu fui no dentista Depois disso Ela deu mais uma lixadinha Ali em um dente ou outro Mas mesmo assim Não voltaram 100% Pro lugar Então o que a dentista Disse era que eu teria Que fazer um novo modelo Da clear aligner Sabe? Que eu teria que fazer Um novo pacote E daí eu fiquei muito brava Eu já paguei 5 mil reais Eu não vou pagar mais 5 mil reais Isso é um absurdo Porque eu estou consertando O negócio que vocês erraram Porque vocês me entregaram Um aparelho de bruxismo A dentista falou Ah não Mas é porque você tirou antes Do que teria que ser tirado Mas porra Outra moça Que me atendeu Falou que podia tirar antes Ela pegou e tirou o aparelho E me entregou o aparelho De bruxismo errado E aí eu fiquei tipo assim Não quero mais Não quero Não vou mais colocar aparelho Não aguento mais Esses meus dentes foram destinados Para estar tortos E eu não vou mais consertar A dentista me falou também Que eu poderia colocar Lente de contato E aqui vai um aviso Para todo mundo Porque eu sei que todas as youtubers Têm lente de contato Assim Vou dar a minha opinião De Karen Bachini Tá? Que é a mais sincera possível Os fatos que me foram apresentados Quando você coloca lente de contato Você não está apenas Colocando um negócio no seu dente Você está lixando o seu dente Eu não sei se vocês já viram isso Procurem aí Procedimento de lente de contato Lixando o dente Mas você tem que lixar os seus dentes Para eles ficarem bem fininhos Se a sua lente de contato cair E elas tem uma duração de Sei lá 8, 9 anos Mas daqui a 8, 9 anos Você vai precisar trocar Essa lente de contato O seu dente vai estar assim, sabe? Eles vão lixar o seu dente muito E isso induz muita sensibilidade Nos dentes E os meus dentes já são Extremamente sensíveis E você também vai ficar escravo Da lente de contato Pro resto da tua vida Então se você pretende viver 100 anos Você vai ter que botar Lente de contato Sei lá, 7 vezes É, até os seus dentes caírem, né? E a dentadura Ela tá aí pra nós Mas você vai ter que colocar Muitas e muitas vezes Então lente de contato Foi uma parada que não Porque a dentista Ela me falou que Aumentaria a sensibilidade Dos meus dentes Que a gente ia ter que lixar E assim, pô Falou que tinha que lixar Os meus dentes Pra deixar eles pequenininhos Assim, eu falei Thank you next Não, não, não E aí eu fiquei bolada Saí desse dentista Falei que não ia mais voltar Fiquei chateada Não voltei mais Daí a Elô Tava em contato com uma menina De uma assessoria E a Elô perguntou assim Você tem vontade de pôr Aparelho invisível? Tem uma nova técnica De um lugar que chama Soul Smile Que tá colocando Aparelho invisível E que o preço deles É muito acessível E aí eu falei Hum, fui no Google pesquisar Antes de dizer sim, é claro A técnica O jeito que eles faziam Todo me impressionou muito E eu vou dizer sim Por quê? Quando você vai colocar aparelho É um saco Porque você vai no dentista Aí o dentista fala Ah, beleza Tem que tirar a chapa Tem que moldar Aí você marca um dia Você vai embora do dentista Liga pro laboratório E fala Ah, eu preciso fazer a chapa Não sei quanto 360 da minha boca Daí você marca um dia Vai lá Faz a chapa Daí às vezes Você tem que marcar um outro dia Ou às vezes Eles fazem no mesmo dia Pra moldar os seus dentes Que é a hora que eles põem Uma parada assim Com muita massa na sua boca Pra moldar a sua arcada dentária Com a massa E a massa endurece Aí depois a moça tira E tem aí o molde dos seus dentes Eu odeio fazer isso Porque me dá muita ansia de vômito Sabe? E você não pode tirar Você tem que ficar lá 10 minutos Eu nem sei quanto tempo é Não é um tempo absurdo não São 5 a 10 minutos Que você tem que ficar Com a parada na tua boca Sem se mexer Com ansia de vômito Pra mim isso é a morte E eu já fiz esse processo Umas 4 vezes Eu não aguentava mais E outra coisa A chapa também Quando você vai tirar a chapa Dos seus dentes Eles dão os negócios Pra você morder Que cortam a minha gengiva inteira E eu posso estar sendo fresca Gente Ai vai passar isso Por uma vez na sua vida E tudo bem Pra muita gente É realmente uma vez só Mas cara Eu já botei aparelho 7 vezes Sei lá Então não foi uma vez só Pra mim E eu não queria ter que Passar por isso de novo Daí eu pensei duas vezes Mas na sua smile É tudo diferente Porque quando você vai lá Não tem moldagem A moldagem que ela faz É uma câmera Vamos supor que isso aqui É a câmera Ela vai passando a senha Do seu dente E aí O seu dente Tem um molde no computador É tudo 3D Então eu já achei isso revolucionário Não precisou botar a massa Na minha boca Achei top Segunda coisa Ela tira a chapa Também lá Então quando você marca A sua consulta Você já tá marcando A radiografia A consulta E a moldagem Tudo num dia só Você não vai precisar Ir em outro lugar Ligar pra outro lugar Depois pegar o resultado Do meu laboratório Enviar pro dentista Ah, são coisas bobas Mas cara Eu adorei Quando você entra lá É tudo rosinha Assim Um rosa bem girly Tá? Então se você não gosta de rosa É um ambiente bem feminino Mas As dentistas Estão todas vestidas Assim Como médicas Mas como médicas divertidas Mas não infantis É engraçado Que até no dia Que eu falei assim Cara, isso daqui É a glossier dos dentistas Porque é tudo muito glossier Todo serviço é personalizado É tudo feito lá Você não tem que sair De lá pra nada Ali mesmo você já vai fazer Lá com dentistas especialistas Que vão falar sobre o seu caso Enfim Pra mim foi muito, muito, muito incrível Em 20 minutos eu cheguei Já tinha uma escova de dente Uma pasta Uma bolsinha pra eu levar pra casa Minha escova e minha pasta E o meu balme Eles me deram um balme Porque quando você fica Com a boca aberta há muito tempo Se a sua boca estiver ressecada Ela abre Então já me deram um Carmex Que era pra eu levar pra casa Então eu fiquei realmente Muito impressionada com tudo E aí a moça falou assim Olha, a gente vai analisar Porque você tem um dente Que a raiz é É o meu dente complicado A minha raiz Ela é encostada no osso Porque quando eu era criança Eu caí de bicicleta E raspei a cara no chão E aí esse dente aqui quebrou E aí esse dente é sempre o mais difícil E a moça foi sincera pra mim Comigo e falou assim Olha, eu não sei se vai ter como A gente consertar esse seu dente Porque ele é bem tortinho E a raiz tá ali no osso Então eu não tenho certeza Se ele vai virar Isso eu achei muito bom Porque todos os outros dentistas Que eu passei E eu passei muitos dentistas Eles me garantiram Ai não, esse dente vai virar 100% E ele nunca virava Então eu já tava bolada Achando que todos os dentistas Iam mentir pra mim Você tem me dito Ó, pode acontecer isso Pode acontecer isso Você quer continuar com o tratamento Mesmo assim? E eu falei Sim, quero E acontece que o meu dente virou Ó, hoje tá certinho E foi graças a sua smile Porque das outras milhões de vezes Que eu usei aparelho Meu dente nunca teve tão certinho assim Ó I can't say Né? Certinho Fui numa outra consulta E aí a moça falou Ó, vamos ter que lixar os seus dentes Eu falei assim Poxa, mas eu já lixei os dentes tantas vezes E por que que tem que lixar os dentes? Ele vai lixar entre um dente e o outro Um pouquinho Porque o dente ele precisa se mover Pra encaixar Não é um lixamento de dente Do estilo Vou colocar lente de contato nos dentes Não, não, não É só uma lixadinha bem rapidinha Mas acontece E teve uma coisa que eu falei pra moça Da sua smile Pra uma das dentistas que me atenderam Que várias dentistas me atenderam nesse processo Eu falei assim Olha, eu já usei o Clear Aligner E eu não achei que os meus dentes voltaram pro lugar E daí ela falou assim Nossa, que estranho Porque o Clear Aligner é um aparelho bom Daí quando ela foi lixar os meus dentes Ela me explicou Por que que os meus dentes não tinham voltado pro lugar A minha outra dentista Que tinha lixado Pra usar o Clear Aligner Ela lixou Mas ela não lixou até a raiz do dente Então ele aqui embaixo, né Nessa parte que a gente vê Ela tá lixada Mas lá em cima ela não tava Então o dente ele não conseguia se mover Porque ele continuava não tendo espaço O meu dente tava tipo assim, sabe? Ela lixou essa parte aqui E aqui que era perto da raiz Ela continuava grande Então ele não se moveu por causa disso Daí ela lixou essas partes que estavam maiores E falou Ó, agora o seu dente deve se mover Mas você tem que voltar aqui uma vez por mês Pra gente ver como os dentes estão andando Daí eu já joguei a mesma conversa, né Mas então moça Eu viajo 3 meses E daí eu não volto pro Brasil Só daqui a 3 meses Daí ela falou pra mim Então a gente vai tirar todas as caixinhas Mas você tem que usar o aparelho corretamente Se os seus dentes não estiverem se movendo Você tem que voltar E aí a gente vai lixar onde tiver que lixar O que acontece aqui? Quando a moça recebe os aparelhos do laboratório Isso nos dois casos Clear, Align e Sou, Smile Ela recebe do laboratório uma foto dos seus dentes E falando, ó Vou pegar esse lindo aparelho aqui, ó Tem que lixar esse dente Esse dente e esse aqui Pra as coisas voltarem pro lugar Pode ser que o laboratório esteja 100% certo Que você não tenha que fazer Nenhuma outra ajuste no seu dente Lixar nenhuma outra parte Mas pode ser que o laboratório Fez um erro de cálculo ali Ou a sua boca se movimentar de um jeito diferente E que ela tenha que no meio do processo Lixar uma outra parte também Então foi isso que aconteceu Eu acabei tendo que dar uma lixadinha aqui Uma lixadinha ali Mas bem pouquinho E aí os meus dentes estão super certinhos Eles estão muito certinhos Eu tô até impressionada Olha E eu vou colocar aqui do lado Uma foto do dia que eu tirei o aparelho fixo Pra vocês verem que os meus dentes Estavam certinhos também Mas não estavam tanto assim E aí por causa de ter usado a contenção errada Eles acabaram voltando Eu tenho algumas conclusões E eu queria que vocês entendessem Por que eu tirei essas conclusões A primeira delas é Esses aparelhos invisíveis Eles realmente funcionam Em alguns casos Principalmente se o seu dente Ele não precisa se mover muito Mas tem alguns casos Que o aparelho invisível Ele não é indicado Porque realmente precisa Dar a força do aparelho fixo Então você tem que ir no dentista E ele tem que te dizer sobre isso Se você for lá na sua smile Eles vão te dar essa opinião Sinceramente Assim como eles me deram também Outra coisa muito importante Na minha opinião Ir num dentista especializado naquilo Faz muita diferença Por que? Essa dentista que não lixou os meus dentes Até a raiz E que o meu clear aligner Não ficou assim tão bonito É porque eu acho Que ela não era tão especializada Assim em alinhador transparente O que acontece É que esses alinhadores transparentes Eles são muito caros Mesmo o Soul Smile Que custa eu acho que 3.800 o tratamento inteiro Ele ainda não é um preço Que é mais acessível Bem mais acessível Do que os 15 pau Do Invisalign Ou do que os 8 pau Do tratamento Que vai ficar inteiro É um preço bem menor Mas ainda assim Não é um investimento Que todo mundo pode fazer E se você for colocar Um aparelho móvel Vai ser bem mais barato Do que isso Então o que eu acho É que não é muita gente Que coloca esses Alinhadores transparentes E que muita gente Realmente prefere Os aparelhos mais baratos Porque no fim Do tratamento Você vai ter um resultado parecido A vantagem dos aparelhos invisíveis É que quando eu coloco Eu posso ver a minha vida Normalmente E se eu tirar uma foto Ninguém vai ver Então tipo assim Ele é pra pessoas Que não querem Quicar feia de aparelhos Sei lá Uma parada que Ah sei lá Eu tenho um jantar Eu posso tirar E curtir com crush Sabe? Tem que ter um aparelho Então é pra isso Ele tem um preço mais elevado Porque é realmente Uma tecnologia diferente Na minha opinião Quando o dentista Ele não é extremamente especializado Em aparelhos transparentes Em aparelhos invisíveis Às vezes ele não sabe os truques Porque eu acredito sim E você também sabe disso Que quando você se forma médico Você é médico ali Clínico geral Sei lá E aí depois você vai fazer Uma especialização Qual que vai ser A sua especialização? Ah vai ser alergia Então você tem que estudar Mais pra aquilo Você tem que atender pacientes Que só tem aquele caso Pra você ter mais experiência E pra mim Com dentista também é assim Tanto que existem Dentistas que colocam aparelho Tem os dentistas Que só fazem cirurgias Tem os clínicos gerais Dos dentistas Que é aquele cara Que faz cara E que tira siso E tudo mais Mas às vezes Esse cara Ele não põe aparelho Porque é uma Uma expertise Totalmente diferente E pra mim O jeito que eu vejo Colocar um aparelho fixo E colocar um alinhador invisível São duas coisas Totalmente diferentes Então eu acho Que a dentista Que eu me consultei antes Ela não tinha colocado Tantos aparelhos invisíveis E que ela não sabia os truques E pra mim a vantagem da Soul Smile É exatamente isso Porque o pessoal lá Só faz aparelho invisível O dia inteiro Então eles sabem Do que eles estão falando E eles sabem todos os truques Pra parada funcionar Uma outra vantagem da Soul Smile Na minha opinião É que ele já vem com um negocinho Que é pra ajudar você Tirar e colocar o aparelho Isso foi um grande problema meu Com o Clear Aligner Porque teve um dia Que eu coloquei o aparelho E eu não conseguia tirar De jeito nenhum Quebrei todas as minhas unhas Gente Foi horrível Mas assim Me deu um certo pânico Porque eu não ia conseguir Tirar o aparelho E a Soul Smile Ela já te dá um ganchinho Porque ela já sabe Que você vai ter esse problema E eles também te dão Uma borrachinha Porque a primeira vez Que você coloca o aparelho Deixa eu colocar um antigo aqui Que ele não vai entrar 100% Ó Ele fica assim Tá vendo? Com o... Meio que não encaixado Totalmente Daí o que você vai fazer? Você precisa encaixar ele O máximo que dá E aí você não pode fazer isso Com uma mordida assim Porque senão Tu vai rachar seu aparelho Então o pessoal do Soul Smile Ela já te dá uma borrachinha Que é pra você botar esses dois Entre esses dentes E morder com a borrachinha no meio Que aí você consegue encaixar o aparelho E não danificar Então eles já pensaram Nos problemas que eu vou ter E isso pra mim fez muita diferença Porque essa borrachinha E esse ganchinho Salvaram a minha vida Várias e várias vezes E pra mim Todo alinhador invisível Devia vir com essas duas ferramentas Mas às vezes não vem Exatamente porque o dentista Não teve esses problemas ainda Pra pensar nas soluções E tem uma outra coisa também O jeito que a Clear Aligner Faz o aparelho É diferente do jeito Que a Soul Smile faz Porque a Clear Aligner Ela vai te dar três alinhadores por mês Um alinhador vai ser mole O segundo alinhador vai ser igual ao mole Só que ele vai ser médio E o terceiro alinhador Vai ser igual ao mole E o médio Só que ele vai ser duro Então você vai alinhando os dentinhos Aos pouquinhos A Soul Smile Ela não trabalha assim Todos os alinhadores dela São impressos Impressoras 3D Por isso que elas conseguem Baratear o tratamento aí Porque imprimiu na impressora 3D Não precisou fazer molde Não precisou fazer um monte dessas coisas Aí você não precisou gastar dinheiro Com esse monte de coisa E aí ficou mais barato Quando ele imprime na impressora 3D O material é sempre o mesmo Então é tudo duro igual Sabe? Não existe assim Um mais mole Um mais duro Então toda vez que você troca Uma plaquinha da Soul Smile Você tá trocando Por outra placa dura O que dói muito mais Porque os dentes Eles estão se movendo Realmente Muito, muito mais Do que o meu doía Na Clear Aligner Sinceramente Toda vez que você coloca Um novo alinhador Os dentes eles estão se movendo Então você vai sentir Não dor Mas é uma pressão na cabeça Até no primeiro dia Você pode ter dor de cabeça É normal Porque os dentes Eles estão se movendo E depois no resto da semana É sussa Mas o da Soul Smile Por ele ser mais duro Eu senti que os meus dentes Toda vez que eu trocava De plaquinha Eles se moviam muito mais Não é uma coisa boa Não é uma coisa ruim Em si Tem vantagens e desvantagens A vantagem é que você vai fazer O tratamento mais rápido Porque os dentes Eles estão se movendo mais rápido E a desvantagem é que Tem mais pressão Pelo menos essa foi a minha impressão Tem uma outra coisa Que eu acho que é uma vantagem Do Clear Aligner Que a Soul Smile Pode pensar nisso O meu Clear Aligner Ele vinha com as bolinhas aqui Pra eu saber em qual tratamento Eu tava E a da Soul Smile Ela vem num papel assim Só que ela não tem as bolinhas aqui Então se eu tirar esse aparelho E deixar misturar com os outros Eu não sei mais qual que é a oitava E qual que é a sétima etapa Sabe? E o da Clear Aligner Eu sabia Porque tinham as bolinhas E porque eu também sabia Quais plaquinhas eram diferentes Por causa dela ser uma mais macia Do que a outra No geral Eu acho que o Clear Aligner É tão bom Quanto o Soul Smile Na qualidade das plaquinhas E do tratamento Eu senti que ambos Os meus dentes Se moveram legais E que os meus dentes Teriam ficado bons E que o tratamento Os dois São confortáveis O suficiente Pra eu ficar com eles O dia inteiro Eu não senti diferença Quando colocou ele na minha boca Só essa coisa de uma Ter a plaquinha mais mole Média e dura E da Soul Smile Ser todas do mesmo material Eu não acho que isso Seja um empecilho nenhum E eu não acho que isso Me faria recomendar Um ao outro Entendeu? Se fossem os dois Ao mesmo preço Qual você usaria? Pra mim O que vai fazer a diferença É se o dentista Que eu estou indo me consultar Ele é especializado Em aleador transparente Invisível Ou se não é Então essa é a dica Que eu vou dar pra vocês Ai Karen Aqui na minha cidade Não tem Soul Smile Você pode viajar E ir pra um lugar que tenha Porque vai ser muito mais barato O tratamento Ou você pode ir num dentista E fazer um desses outros tratamentos Que tem aí Tipo Clear Align Mas procura um dentista Que seja especializado nisso E que faça alinhador invisível O dia inteiro Porque são esses caras Que vão saber realmente te orientar E vão ter uma expertise maior nisso Então essa é a minha dica Sobre esse vídeo inteiro Eu podia ter resumido em dois minutos? Tipo dia Mas eu gosto de contar a história Vá num dentista Que seja especializado No tipo de aparelho Que você escolheu Então se você escolheu Aparelho aí de porcelana Vai num cara que bota porcelana O dia inteiro Porque esse cara vai saber Todos os truques Sabe quando a pessoa fala assim Ah eu sei fazer isso Isso, 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 isso Aquilo me diz que ela realmente Sabe fazer muitas coisas Mas ela não é especializada em nada Então ela faz tudo direto Assim ok Mas não faz nada incrivelmente Ela não é o melhor De nenhuma área Sabe? Eu quero me tratar Com aquele profissional Que é o melhor Da minha cidade Naquela área E eu procuro as coisas pra isso É importante também ter A entender Que muitas vezes Um consultório Ele tem cinco dentistas E cada dentista desse Ele é especializado em uma coisa Então por isso Que aquele consultório De dentista faz tudo Que tem cinco dentistas Trabalhando ali Enfim Só pra vocês entenderem isso O que eu faria Se hoje Voltasse Quando lá eu tinha 15 anos E tivesse que refazer As minhas escolhas Eu colocaria o aparelho Metal Quando eu era criança Normalmente Porque foi muito bom E ajeitou muito os meus dentes E aí eu esperaria Um pouco mais Com os meus dentes Voltaram a ficar Encavalados Tirei os sisos Isso realmente fez Muita diferença E eu não teria usado Nenhum desses aparelhos Que eu usei Ultimamente Eu teria usado direto O da Soul Smile Porque pra mim Foi o que me deu O resultado mais legal Foi o que eu senti Mais firmeza no dentista Não precisei Marcar consulta fora Pra mim o Soul Smile Foi o que mais valeu a pena Porque eu senti Que eu tava conversando Com uma dentista Que ela realmente sabia Do que ela tava falando Do que ela tava fazendo Teve uma outra coisa também Os meus dentes Eles ficaram manchados De ter usado o aparelho fixo Ficaram com umas manchas brancas Tipo esse aqui tinha E eu já tinha reclamado Daquelas manchas brancas Com vários dentistas E os dentistas Sempre me diziam Ai tem que fazer um clareamento Eu falei Mas pô É só essa parte que tá branca Não tem que clarear tudo Eu tenho que escurecer Não, não Tem que fazer o clareamento Lá, 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 lá Ou então tem que fazer Um conserto aqui Tem que cavar o dente E essa mulher Ela Da Soul Smile Que me atendeu por último Ela falou assim Ó Eu tô vendo aqui Que tem umas manchas brancas No seu dente Usa a pasta Acho que é Hortigart Da Colgate Acho que foi essa Que ela me recomendou Mas eu vou botar Uma foto aqui na tela Que essas manchas vão sumir Eu usei a parada da pasta E não é que as manchas Sumiram dos meus dentes Todos Então eu fiquei Realmente muito bolada Eu tinha manchas Esse dente era muito mais amarelo E eu sempre reclamo Desse dente ser mais amarelo E essa pasta de dentes Que ela me recomendou Consertou todos os meus problemas Eu nem cheguei a reclamar Pra ela das manchas Nos meus dentes Porque já era uma parada Que todos os dentistas Que eu tinha ido Me diziam Ah, tem que clarear E eu não queria clarear de novo Dói muito Então eu nem reclamei E ela resolveu um problema Que eu tinha E que eu nem sabia Que tinha solução Ainda mais com uma pasta de dente Enfim, gostei muito Eu queria muito contar Dessas experiências pra vocês Porque eu já usei Muitos tipos de aparelho Tem uma coisa também Que eu esqueci de falar Na hora de aparelho fixo Eu tive a impressão Que o aparelho de porcelana Quebra com muito mais facilidade Do que o aparelho de metal E também tem uma outra coisa Que é o fio autoligado Autoligado Não sei É um fio novo Que é um fio mais grosso Que eles colocam E o fio ele se ativa Com a temperatura da sua boca Então conforme você vai comendo Falando Sua boca vai esquentando E o fio ele vai ativando E ficando mais reto Esse fio foi muito bom também Quando eu usei Porque ele fez a parada Trabalhar muito mais rápido Se eu já fosse colocar Aparelho de novo Eu colocaria o fixo Pra consertar mais ou menos Os dentes E eu colocaria o mais rápido possível Qual é o mais rápido? Que vai fazer em menos tempo É o metal? Então eu coloco o metal Coloco esse fio autoligado E faz o negócio rapidão Quando as coisas Elas estiverem mais ou menos certinhas Eu tiraria o aparelho fixo E terminaria o tratamento O final do tratamento Com a sua smile Porque eu achei Que o tratamento Não foi tão caro assim Quanto os outros concorrentes são E que o tratamento Do começo ao fim Me impressionou muito E outra coisa Cara Eu sei que algumas de vocês Com certeza Tem medo de dentista Vai na sua smile Porque é totalmente diferente Onde você vai fazer As primeiras consultas A moldagem Não parece nem ser Um consultório de dentista Parece ser um lugar bonito Bem decorado Sabe? Não tem ferramentas De dentista ali Então isso me ajudou muito também Porque eu tenho muito fobia Desse Não ver aquele aparelho Na minha frente Me fez ter umas duas consultas Sem o trauma Então já foi excelente É isso daí Eu vou deixar os links Para os aparelhos Que eu falei aqui embaixo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que ele tenha sido esclarecedor Para quem está pensando Em usar aparelho E se qualquer dúvida Deixa na caixinha de comentários Que a gente vai conversando Que a gente vai conversando mais sobre isso E eu vou dizendo para vocês Mais informações Que talvez eu esqueci E é claro assim Que eu estou dando a opinião Do que eu achei Dos meus tratamentos E eu não sou formada dentista Nem longe gente Não sei nada sobre dentista Só os mil coisas Procedimentos que eu já fiz Nos meus dentes Eu realmente não recomendo A lente de contato A não ser que você tenha um problema Que não pode ser consertado Com o aparelho De jeito nenhum Eu recomendo que você vá Para o aparelho primeiro E aqui as vezes Eu tenho muitos comentários Assim Nossa esses dentinhos Perfeitinhos aí De lente de contato Colocou lente de contato E eu nunca coloquei Então meus dentes Hoje eles são certinhos Apesar de serem muitos anos Usando esse aparelho Batalhando Mas eu não precisei colocar A lente de contato Para ter o efeito Que eu queria Que era dos dentes retinhos Então eu adorei Eu vou ver também Se o preço do seu esmai Eu continuo mesmo Porque era 3,800 Quando eu coloquei Hoje a gente já fez Os 8 alinhadores Então tem uns 3 meses Ou 4 meses Talvez que eu comecei Esse tratamento Mas enfim Eu vou deixar tudo atualizado Para vocês na caixinha De descrição Muita gente me pergunta Assim Karen Mas eu não moro em São Paulo Eu posso colocar o seu esmai Ou mesmo assim? Pode Porque eu coloquei Mesmo não morando em São Paulo Porque se você tem A disponibilidade De ir lá Fazer uma consulta Para fazer toda A primeira parte Fazer o scanner dos dentes E tudo isso Faz a primeira consulta E depois de uma semana Você tem que voltar Para fazer a... Para dentes Estelixar os seus dentes E você pegar a primeira plaquinha Se você conversar E eu não estou garantindo isso Mas conversa com eles Ah, eu moro em uma outra cidade Que é um pouco distante de São Paulo Conversa com eles E vê assim Poxa, eu sei que eu tenho que ir em duas consultas E talvez uma no meio E uma no final do tratamento Mas você tendo que 4 vezes para São Paulo Não é uma coisa tão bizarra e difícil assim Tanto que o Saulo não mora em São Paulo Ele mora no interior de Minas Mas ele vai colocar esse aparelho E ele vai ir para São Paulo Essas 4 consultas Pelo menos Que eu sei que são as que você tem que ir De qualquer forma Para isso E eu acho que vale a pena mesmo Para quem não mora em São Paulo Não muito acessível Mas comparado com os outros Que fazem a mesma coisa Ele é sim E se você colocar aí Preços da passagem de avião Ainda assim A sua smile fica mais barata Então fica a dica A gente se vê no próximo vídeo Beijo E até lá